E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez um vídeo sobre o mercado pago e desta vez eles aumentaram o meu limite na realidade eles vão aumentar, então aparece a mensagem que veio no e-mail Vamos aumentar seu limite de crédito, seu novo limite estará disponível em 4 dias úteis Valor do seu novo limite, R$ 1.000,00 Confira aqui como funciona o aumento de limite Eu já sei que no mercado pago eles são bem chatinhos pra poder aumentar o limite Eu usei o cartão direto, comprava em tudo quanto é lugar só com o cartão do mercado pago e não aumentaram de jeito nenhum Então eu fui e parei de comprar com o cartão E agora do nada eles aumentaram o limite E nessa opção, confira aqui, eles colocam o seguinte Aumento de limite do seu cartão de crédito Aumentaremos o seu limite para você ter mais liberdade para fazer compras em qualquer loja física Ou virtual no Brasil e no mundo Seu novo limite vai ficar disponível para uso em até 5 dias depois de você receber o aviso de aumento Você pode recusar o aumento de limite em até 48 horas após o nosso aviso É importante lembrar que para aumentar seu limite de novo Você precisará esperar a próxima análise que acontecerá apenas daqui a alguns meses Então, bacana E tem aqui abaixo também o botão para recusar o aumento de limite Por enquanto eu não vou recusar Para quem acompanha aqui no canal Sabe que meu limite inicial foi R$ 800,00 Que é o limite que está até hoje Aqui vocês estão vendo aqui na tela inicial Eu não tenho utilizado o cartão de jeito nenhum Então, toda vez que eu vou comprar Eu acabo utilizando outros cartões que eu tenho Já que nesse caso do mercado pago Eles não estavam aumentando o limite de nenhuma maneira Então, tudo que eu fazia Nada dava certo para poder aumentar o limite Então, foi praticamente eu ficando aqui todos os meses sem utilizar nada do cartão Mais R$ 800,00 é interessante para começo no cartão Mas quando demora demais Começa a ficar meio desinteressante E como eu tenho outros cartões Onde o limite foi aumentando bem mais rápido Eu acabei utilizando outros Mas, é a primeira vez que eu tenho aumento de limite aqui no mercado pago Pelo menos eu vou ter aumento de limite ainda Então, vim aqui olhar Que eles colocam É possível aumentar o limite do cartão Colocam aqui embaixo algumas mensagens E eles falam também como que funciona De tempos em tempos Fazemos uma análise de todos os cartões de crédito no mercado pago Vamos te mandar uma mensagem ou notificação Assim que tivermos uma proposta De novo limite para você Então, eles tiveram uma proposta para mim Que vai ser o limite de R$ 1.000 Então, já é bacana Já melhorou um pouquinho Talvez eu utilize um pouco o cartão Mas, eu acabei fazendo outros cartões aqui E eu preciso utilizar eles também Senão, eu vou acabar perdendo o cartão E ele vai parar com a funcionalidade de crédito E quando eu precisar, talvez eu não tenha o cartão E como eu acabei tendo vários cartões Onde o limite acabou sendo aumentado aos poucos Talvez não seja interessante eu utilizar tudo Senão, vem um momento onde eu não consiga pagar a minha fatura E isso pode ser um grande problema Então, pessoal, no mais era isso que eu queria falar com vocês Comentem aí se vocês receberam uma mensagem como essa Provavelmente o mercado pago deve estar olhando alguns cartões Para poder aumentar o limite Talvez você tenha recebido também no seu e-mail Falando que você pode aumentar o seu limite Então, espero que você tenha gostado desse vídeo Valeu, muito obrigado E vejo você no próximo Até mais!